Fala meus vitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerik e estou aí trazendo mais um react E dessa vez com Luffy vs todos os vilães, né? O escala de nível de poder, One Piece Poderes de níveis do canal Anime Scale Então, se vocês gostarem, deixa aqui o like, se inscreve no canal e bora pra este vídeo Eu já sou uma, nossa sim Kyo, o que vai acontecer? Anime Scale aqui, bem-vindos para hoje's vídeo de power level Lembra de ser poletizado na descrição do canal e de se inscrever se aproveitar no canal Com isso sendo dito, vamos lá para o power level Vamos ver aqui, Luffy criança né? O D5, porra que eu botei isso? Isso aqui já é o melhor arma no Miner, eu vou pra 17 Já ele meia com o do Poe Gen Não, não vai Certo, Luffy, você é um homem de reina O D5, porra que eu vou pra normalizar? O D5, porra que eu vou pra normalizar o D5? Que bloqueio, o do palhaço, olha, subiu para 7, tem sim, tem que ser bem fraco, né? Coroa, também não vai ter isso. Poxa, bloqueio, normal, é mais fácil do que muito, hein? Porque o palhaço é um pouco mais boa, assim. Aí vem o bloqueio do S-Blue, né? A saca do Elves é assim. Vai ficar 157 de novo, ele tá 157 de novo. A saca do Elves é bastante boa, uma evolução bem grande já. Agora esse é o luto de Alabasta. A saca do Elves é bastante boa, tem que ser muito boa. O que você pode fazer? A saca do Elves é bastante boa, tá? A saca do Elves é bastante boa, tá? Qual é a sua ocorre? A saca do Elves é bastante boa. O que é o Z-Blue, não é? O que é o Z-Blue do Elves é muito bom. é bem mais forte tanto aqui mas um pouco mais agora o skype skype ele subiu para 290 e 70 e agora eu tenho o Hayaway Ener ali está Ener 260 e o 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 forma humana o 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